Melody Isso é Paula, Guilherme Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Vá, vá, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu Hey, Melody Barbie em roça Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, 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 bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Vá, vá, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu Obrigada, money vai ser Obrigado.